Olá, bom dia, sou o professor Silvio e esse é o projeto Se Educa em Ação. Hoje teremos aula de Física para a segunda série do Ensino Médio. O assunto aqui abordado será termodinâmica, tudo bem? Então vamos lá? Super jovens, ó, estudo dos gases perfeitos. E a nossa habilidade aqui hoje é falarmos da pressão, da temperatura e volume como grandezas de um estado de gás. Antes que eu comece a entrar em cada parte dessa, é importante lembrar o seguinte. A gente tem aquela questão do sólido, do líquido, do gasoso. E esses três apresentam algumas características particulares de cada um. Por exemplo, o sólido. O sólido tem uma estrutura bem definida. Então você tem uma caixa de calçados, uma caixa de sapatos, aquilo ali pronto. O formato dele, o volume dele, as estruturas moleculares que mantêm coesa, aquele formato daquela caixa, perfeito. Bacana. Quando você vai para o líquido, não é? É quase parecido com uma observação. O líquido pode até ter um volume próprio. Mas o seu, a sua estrutura, o seu formato, depende do recipiente que o contém. Tanto é que eu posso ter um litro de água dentro de uma garrafa, na forma cilíndrica, dentro de uma caixa de sapatos, dentro de uma xícara e por aí vai. Então o formato do líquido ali vai ser de acordo com o formato do recipiente que o contém. Assim como a estrutura que mantém coesa as moléculas da água, por exemplo aqui, é bem diferente do sólido. Prova disso que você consegue o quê? Entrar numa piscina, passar por uma cachoeira, pisar numa poça de lama e etc. Quando vem para os gases, aí o negócio fica um pouco mais complexo. Por quê? Porque o gás, o volume dele, não é? A gente sempre o considera como o volume do recipiente que o contém. Ele já tem essa condição. As forças moleculares, as forças que mantêm a coesão entre as moléculas, em comparação com o sólido, já é muito mais o quê? Muito mais tumultuado, praticamente, podemos dizer assim, inexistente. Daí o porquê? Então a gente considera um estudo em parte ou a parte a respeito dos gases. E aí a gente cria uma ideia de um modelo de gás chamado gás perfeito ou gás ideal. Aí para facilitar os estudos, é onde eu coloquei para vocês isso aqui. E aí, ó, alguns fenômenos são observados no comportamento dos gases. Daí onde foi criado um modelo de gás perfeito para vocês. Os gases, de uma maneira geral, eles são constituídos de pequenas partículas, denominadas moléculas, que se movimentam de maneira caótica, desordenadamente, em todas as direções e em todos os sentidos. É como se você imaginasse, não é, num trânsito qualquer, sem sinaleiro, sem toda uma orientação de trânsito ali, carro para todo lado. Seria uma loucura aquilo ali. Seria, então, no caso para a gente aqui, as moléculas de gás. Eles apresentam um volume próprio desprezível, como eu disse agora há pouco. Então, geralmente, o volume do gás, ele é o volume do recipiente que o contém. Para se ter uma noção, um mol de gás, um mol, apenas um mol, que corresponde a 6 vezes 10, a 23 moléculas e tal, muita coisa, né? Ele consegue caber dentro de uma caixa de fósforo e, ao mesmo tempo, o quê? Ocupar uma garrafa PET de 600 ml. Então, o volume dele é de acordo com o recipiente. Então, o volume dele, em comparação ao recipiente, consideramos o quê? Desprezível, ok? Outra observação sobre os gases. Eles se chocam elasticamente entre si e com as paredes do recipiente que o contém. Aquelas colisões perfeitamente elásticas, tá? Então, as forças ali de colisão nas paredes, tem todo o movimento ali de energia, que logo mais no próximo momento, a gente fala sobre a energia cinética dos gases. Aí está a ideia para vocês. E eles não exercem ações mútuas, exceto durante as colisões. Pois bem, com essas observações, eu posso o quê? Falar para vocês, que o estado de um gás, ele vai ser caracterizado pelo valor de três grandezas físicas. A gente vai observar três grandezas. Uma, pressão, temperatura, tá ok? E volume, não é? Agora, gases reais a baixas temperaturas e rarefeitos, tem um comportamento bem próximo do comportamento do gás perfeito, chamado gás ideal. A gente cria toda essa estrutura para ficar focada aonde? Dentro da temperatura, da pressão e do volume, ok? Aí eu vou falar com vocês agora por partes, que é mais fácil, né? Quanto à temperatura, ela mede o estado de agitação das partículas do gás. Cuidado com essa observação. Existe uma diferença entre temperatura e calor, né? A temperatura representa o quê? O grau de agitação das moléculas, tá? Agora, o calor é quando, de repente, eu envolvo dois corpos que se apresentam com grau de agitação diferente, posso dizer assim, com grau de temperatura diferente, tá ok? E aí é uma transferência de energia entre um e o outro. E, geralmente, essa transferência ocorre, tá? De maneira espontânea, do corpo de maior temperatura, de maior grau de agitação, para o de menor grau de agitação. Então, do mais, digamos assim, grosseiramente, do mais quente para o mais frio. Ou do de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, essa energia em trânsito entre esses dois corpos, que se apresentam com temperaturas diferentes, é o que chamamos de calor, ok? Então, temperatura é uma particularidade de cada um, tá ok? Então, a temperatura apresenta o grau de agitação da molécula naquela situação. Aqui no universo encantado dos gases perfeitos, nós consideramos como unidade de medida da temperatura o Kelvin. Sabemos que tem o grau Celsius, que tem os graus Fahrenheit, né? Mas nós focamos na temperatura absoluta, que é a temperatura Kelvin. Coloquei para você uma cola aqui, que sempre que vier para você em grau Celsius, para efeito de cálculos, de continhas, a gente vai somar com 273, para chegar na temperatura dada em Kelvin. Por exemplo, zero grau Celsius, arredondando, 273 Kelvin. Tá? Cem grau Celsius, arredondando, tá ok? 373 Kelvin. E por aí vai. Então, sempre somai-vos com 273, para vocês, tá? A figura mostra aqui, ó, que o corpo de menor agitação molecular, né? Menor agitação dessas partículas aqui, tá? Menor temperatura. O outro lá já está o quê? Mais agitadozinho, né? Mais bacaninha. É como você colocar água grosseiramente, para ferver na sua casa, para fazer aquele café bem gostoso. Bem quentinho, não é? Quanto ao volume, super jovens, a gente comenta o seguinte. Ele está de acordo com o recipiente que o contém, como eu disse agora há pouco, né? O volume de um gás perfeito é o volume do recipiente que o contém. Então, muito das vezes, em questões que a gente desenvolve aí do Enem, do vestibular tradicional, não é? A gente considera uma situação, às vezes, isovolumétrica ou isométrica, onde o volume mantém-se constante. Tá? Essa é a ideia. Mas o volume do gás é o volume do recipiente que o contém, ok? Geralmente, trabalha com metros cúbicos, que é a unidade oficial padrão do sistema internacional, ou litro, tá? E aí, só uma observação que é comum demais nas provas, e que muitas das vezes deixa o aluno um pouco confuso, é essa conversão. Um metro cúbico representa mil litros. Eu sempre lembro da caixa d'água lá de casa. A minha caixa d'água, ela é de mil litros. Então, eu penso assim, pô, se a minha caixa d'água é de mil litros, então ali tem um metro cúbico de água. Guardou. Dois metros cúbicos, dois mil litros. E por aí vai, tá bom? É bem de boa também. Quanto à pressão, a pressão acontece durante as colisões, tá? Das moléculas entre si com as paredes do recipiente que o contém. Então, a pressão que um gás exerce é devido ao choque de suas partículas contra as paredes do recipiente. Essa loucura que você está vendo aqui, tá? Então, pode-se haver um aumento de pressão, uma redução de pressão. Um exemplo de pressão aqui, que a gente pode observar, é a panela. A panela de pressão propriamente dita. Pode perceber que a pressão ali, ó, ela começa a acontecer, quem já teve essa experiência em casa, quando a temperatura se eleva. E ao mesmo tempo, né, quando a pressão começa a cair, é que houve queda de quê? Queda de temperatura. Claro que eu estou considerando ali, né, naquela situação, ok? Um sistema termicamente isolado, ok? Tá? E a lei geral dos gases perfeitos é quando nós fazemos uma relação dessas três variáveis. Pressão, volume e temperatura. Então, suponhamos que eu tenho uma mesma porção gasosa, uma mesma porção de grãos, digamos assim, grosseiramente, né, de grãos de feijão, tá? E ele está sujeito a uma pressão inicial, a um volume inicial e a uma temperatura inicial. Uma vez que eu altere qualquer uma dessas variáveis, seja a pressão, seja o volume, seja a temperatura, as outras duas, uma ou as outras duas, também sofrerão o quê? Essa alteração. Então, essa condição nos permite criar o quê? A lei geral dos gases perfeitos, né? A situação antes, a situação depois. Pressão 1 vezes o volume 1 pela temperatura 1. Pressão 2 vezes o volume 2 pela temperatura 2. Essa situação, ela é constante. Por isso que vem esse princípio da igualdade que você está vendo aqui, tá bom? Vamos praticar um pouco? Colocar isso um pouco assim na prática e ver o que acontece, como é que funciona. Eu tenho aqui, Dom, ó, certa massa de um gás perfeito Ocupa o volume de 10 litros a 27 graus Celsius e exerce a pressão de 150 atmosferas. Calcule o volume desse gás quando a temperatura passar a 47 graus Celsius e a pressão de 200 atmosfera. Claro que aqui eu já coloquei para você a colinha. Primeiro passo. Sempre identifique os dados da questão. Localiza eles. Quais são? Pressão, volume, temperatura. O antes e o depois, ok? Então, tem a pressão 1, volume 1, temperatura 1, que é o antes do procedimento acontecer, né? Pressão 2, qual é o novo volume? E a temperatura 2. Super jovens, primeiro passo depois desse... O segundo passo, na verdade, né? Não trabalhe com graus Celsius. Faça a conversão para Kelvin. Como proceder, professor Silvio? Sempre somai-vos com 273. Colocando na equação geral, na lei geral dos gás perfeitos, PVT, polvatol, P1, V1, T1, P2, V2, V2, né? Conforme você está vendo. 150 vezes 10, por 27 mais 273, que é 300. 200, que é a nova pressão. O novo volume, a pergunta, 47 mais 273, que é 320. Tá? Ganhando tempo com vocês, fui simplificando aqui as casas, né? E resultou em 8 litros. Então, o novo volume será de 8 litros quando essa pressão se alterar de 150 Tm para 200 e a sua temperatura subir de 27 para 47. Professor Silvio, peraí. Mas está em graus Celsius, está em graus Celsius, são compatíveis? Pode trabalhar assim? Não. Quando se trabalha nos gases, a gente sempre faz a conversão de Kelvin para Kelvin antes do procedimento, tá? Mesmo que estejam aqui compatíveis graus Celsius, é necessário fazer a soma com 273, com 273, ok? Uma segunda questão para fechar. Certa massa de um gás perfeito ocupa o volume de 15 litros a 27 graus Celsius. E a pressão exercida é de 2 atmosferas. Qual é a nova pressão? Quando a temperatura passar a 47 e o volume a 32. Jovemzinho, destaque novamente a estrutura dos dados, a equação que vocês vão ver passo a passo. O que ele tem, o que ele quer e como fazer. O que ele tem? São as informações. O que ele quer? O, a nova pressão, não é? E como fazer? Utilizando a equação geral dos gases perfeitos, ok? Coloquei para vocês aqui, essas continhas vocês fazem bonitinho, tá bom? E fecha em um ATM, que é a nova pressão, tá? Então, grato a vocês e pela oportunidade. Até a próxima. E não saiam daí, que daqui a pouco teremos aula de Geografia com o professor Alexandre. Obrigado.